Revisão da meta fiscal repercute no plenário. Senadores aprovam em primeiro turno sistema que simplifica a prestação de contas de municípios de pequeno porte. E presidente do Senado, Eunício Oliveira, anuncia que não vai mais receber medidas provisórias que estejam a menos de 15 dias de seu vencimento. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A revisão da meta fiscal anunciada pela equipe econômica nesta terça-feira repercutiu hoje no plenário. A oposição subiu à tribuna do plenário para criticar a atitude do governo. Nós até discutiríamos a alteração da meta se fosse para ir para a universidade pública. Se fosse para ir para a ciência e tecnologia, o que a gente não quer dar é um cheque em branco para o Temer, porque ele pode usar como usou agora atrás para comprar voto em deputado. Foi anistia de ruralistas com a Previdência, refinanciamento para empresas, para bancos, emendas parlamentares, porque é isso que está acontecendo no país. Está tudo parando. Não apenas fez o anúncio de que a meta de déficit fiscal prevista para 129 bilhões de reais foi alterada para 159 bilhões de reais. Ao lado dessa questão da mudança da meta, estão também medidas que foram anunciadas ontem que, infelizmente, e mais uma vez, atingem profundamente e unicamente os trabalhadores brasileiros. Isso significa a morte, a morte desse ano orçamentário, desse ano fiscal. O dinheiro acabou, serviços essenciais vão ficar sem ter os recursos mínimos necessários e o governo segue fazendo a pior das políticas, tirar dos que têm menos, para garantir dinheiro e gastança dos que têm mais. Os líderes do governo e do PMDB, além do presidente do Senado, defenderam a medida, afirmando que ela foi uma saída melhor do que o aumento de impostos. Nós estamos equilibrando o déficit, nós estamos dando um patamar do déficit, para não deixar o déficit crescer, portanto, será 159 bilhões e, a partir daí, nós vamos fazer o sacrifício necessário para fazer com que nós tenhamos o enquadramento das despesas. Pior do que isso seria aumentar impostos e não vai haver aumento de impostos. Ninguém gosta de aumentar a meta fiscal com déficit, nem o próprio governo gosta, mas só tinha essa opção porque a outra opção seria aumento de impostos. E aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal, não existe a menor possibilidade de passar uma proposta de aumento de impostos. Não tem outra alternativa. Se não houver essa mudança, o país vai parar, vai deixar de pagar. Aí sim, vai deixar de pagar funcionalismo, pode deixar de pagar aposentadorias, vai dividir salários, como é o caso, inclusive, que eu vi hoje uma manchete do governo do Instituto Federal, que vai parcelar salário de servidores. Então, nós não queremos isso para o Brasil. Junto com o aumento da meta fiscal, o governo anunciou algumas medidas de cortes de gastos. Entre elas, o adiamento dos reajustes de servidores públicos, o teto de remuneração no serviço público e a extinção de 60 mil cargos, que já estão vagos. Veja como foi a reação aqui no Senado, na coluna Bastidores. Eu vou conversar com o senador Paulo Bauer, líder do PSDB, sobre as medidas de redução de custos anunciadas pelo governo, junto com o aumento da meta fiscal. Senador, na sua opinião, essas medidas são acertadas pelo Brasil nesse momento? O governo precisa administrar os recursos públicos com muito zelo e com muito cuidado. Nós ainda estamos vivendo as consequências da crise econômica que o Brasil encontrou no momento em que se encerrou o ciclo de governo do PT. O número de desempregados no Brasil, a atividade econômica reduzida, as faltas de investimentos nos empreendimentos privados, tudo isso gerou uma situação e um momento de grande dificuldade para as contas públicas. Por isso, é evidente que o governo tem que tomar providências e reduzir suas despesas. É preciso que haja um esforço de todos. Não é correto e nem seria compreensível que toda a sociedade brasileira faça um esforço gigantesco para superar esse momento e o governo não fizesse absolutamente nada. Isabela, eu entendo que são as medidas necessárias, inevitáveis, mas lamentáveis, porque correspondem à exaltação completa da crise brasileira. O governo federal sendo obrigado a cortar em vários setores. Não há mais para onde fugir a não ser cortando em toda parte nenhuma perspectiva de recuperação para o ano que vem. Nós vamos continuar no ano que vem a mesma miséria que estamos vivendo neste ano. Então, medidas extremas como essas foram tomadas são necessárias, mas extremamente dolorosas e lamentáveis. O senhor acha que essas medidas passam aqui no Senado? Eu me pergunto, se não passar, qual é a outra alternativa? Eu acho que vai ter que passar. Agora, que o governo também, Isabela, pense mais cortes na sua própria gestão, por exemplo, esse negócio do uso dos jatinhos da FAB, isso é ridículo. Que os ministros, que todos passem a usar avião de carreira, que os demais poderes também se deem conta de que o problema não é só do Executivo. As verbas do Judiciário, do Legislativo, estão demasiadamente altas. Precisa haver cortes também por aí. O país está numa crise. A sociedade está nos cobrando. Nós não podemos estar omitando mais impostos. Agora nós temos que fazer o dever de casa. Tem que cortar no Senado, tem que cortar na Câmara Federal e cortar nesses milhares de cargos, de emprego, que não servem nada. Só faz onerar o cofre público. O senhor acredita que é possível fazer esses cortes? Inclusive, lógico, depende do Senado, depende do Senado da Câmara. Agora, o problema é que todo mundo reclama. Aí quando vai mexer no apadrinhado de um político, aí ele já se rebela. Nós temos que, se é verdade que nós queremos fazer o dever de casa, nós temos que abrir mão de alguns privilégios. E esses privilégios hoje são transformados em cargos para acomodar alguns apadrinhados. Tá certo. Muito obrigada. De nada. A primeira fase de votação do sistema que simplifica a prestação de contas de municípios de pequeno porte foi concluída. A matéria passou para o segundo turno por unanimidade. Foram 64 votos favoráveis. A PEC do Simples Municipal dá um tratamento diferenciado a pequenas cidades, descomplica a prestação de contas, melhora o acesso a mais recursos e evita o bloqueio de repasses de verbas estaduais e federais. A princípio serão beneficiados os municípios com até 15 mil habitantes, mas a emenda constitucional não vai trazer essa determinação. As regras de enquadramento terão de ser definidas depois por lei complementar. O senador Moca aqui expressou a posição minha como relator e da nossa bancada, que é exatamente o de apoiar da forma como está essa PEC, que sem dúvida nenhuma simplifica o funcionamento de mais de 60% dos municípios brasileiros. O autor da proposta, senador Antônio Anastasia, argumenta que não é possível exigir desses municípios as mesmas regras de grandes capitais. Muitas dessas cidades não contam com estrutura, mão de obra e qualificação técnica para lidar com a burocracia que envolve os convênios com os estados e a União. É muito injusto que um município como São Paulo, que é um município que tem uma boa estrutura, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, tenha os mesmos deveres de que um município pequeno. E meu estado, Minas Gerais, é um município, eminente presidente, chamado Serra da Saudade, com 900 habitantes. É claro que não há ali uma estrutura burocrática suficiente para todas as necessidades e exigências da burocracia brasileira. Então, a lei vai definir o corte, 10, 15, 20 mil habitantes, e vai permitir uma forma mais simplificada. É como simples para a área privada, teremos também um simples para a área municipal. Esse é o espírito da emenda constitucional, que depois será objeto de uma lei que vai regulamentá-la. O Senado recebeu nesta quarta-feira duas medidas provisórias que passaram a trancar a pauta. O plenário aprovou uma delas, a que altera regras de garantias em operações financeiras, como o registro eletrônico, no caso de empréstimos. A matéria vai à sanção. O presidente Eunice Oliveira aproveitou para anunciar que, a partir desta quinta-feira, não vai mais receber medidas que estejam a menos de 15 dias de seu vencimento. Medidas provisórias que estão em andamento, eu ainda vou aceitar na condição passada. As que foram emitidas a partir de agora, eu terei prazo mínimo de 15 dias para que essa matéria tramite. Felizmente, chegou aqui uma que vai vencer 7 de setembro. Portanto, haverá tempo dos senhores e senhoras senadoras fazerem as suas manifestações em relação a essa que chegou com prazo. Portanto, eu quero pedir apenas a compreensão dos senhores senadores e senhoras senadoras para uma regra que havia até a presente data. Essa regra não existe ainda. Mas a mesa, o presidente de ofício, toma essa deliberação para que os senhores possam, na plenitude, exercer os mandatos que foram delegados pelos estados que vossas excelências representam. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou uma audiência pública para debater dois projetos que tratam da proteção dos animais. Um dos projetos, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, cria o Sistema Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, o SINAPRA. Já o projeto do senador Wellington Fagundes cria o Estatuto dos Animais. Durante a audiência, os debatedores sugeriram ajustes nas matérias e apontaram que os projetos são importantes para evitar maus tratos e para preservar a fauna brasileira. A ciência do bem-estar animal cada vez mais cresce e veio para ficar. Então, dentro de uma legislação que possa vir a ser criada, a gente tem que levar em consideração a nossa conjuntura atual. A gente tem que dar tempo para que a ciência nos traga respostas e para que as coisas sejam viáveis economicamente também ao produtor rural. E hoje, no programa Argumento, o senador Pedro Chaves apresenta a cartilha do novo ensino médio. A cartilha explica os 11 pontos que mais geram dúvidas desde que o projeto virou lei. O senador Pedro Chaves foi relator da reforma do ensino médio no Senado. Nela eu coloco a duração do curso, eu coloco diversos pontos. Por exemplo, como ficará a carga horária do curso médio, quantas alterações significativas no currículo, como os alunos vão escolher com essa faixa horária tão baixa. Enfim, eu coloco todos os itens que são realmente dúvidas dos alunos. Por exemplo, uma delas que eu recebo de pergunta, no termo da lei, o Enem também será modificado? A entrevista completa daqui a pouquinho, logo após o Senado Notícias. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda por Sônia Ruberti